Eu acho que a cena mais forte é de Belo Horizonte, não tem dúvida disso. Belo Horizonte já estava se tornando um polo de heavy metal. Em termos de heavy metal, mesmo, de metal e death metal, black metal, tudo foi Belo Horizonte. Belo Horizonte é a capital do metal do Brasil. Em 1980, por aí, a gente morava aqui perto do cemitério e tal. Um amigo nosso chegou e falou assim, pô, vou mostrar pra vocês um esquema aqui, olha isso aqui, isso aqui é rock. Aí eu vi uma fita, cassete, tudo de porco, eu falei, eu quero ser rockino. E meu amigo é a mesma coisa. Aí daí a nossa obsessão sempre foi montar uma banda. Eu comecei, na verdade, escutar o heavy metal meio que sozinho. Assim, eu já gostava de rock. Foi na escola, quando eu estudava, no Instituto de Educação. E ali tinha um amigo meu que a gente, o primeiro contato que eu tive foi Kissy Queen. Aí, depois, as outras coisas vieram, né? E daí foi surgindo. Depois de um ano, dois anos, eu conheci o resto do pessoal. Aí a gente criou essa comunidade, na época, que tinha dos roqueiros. Bom, antes tinha pop rock, né? Que era do Nelson e do Celso, que era primo e tal. Então a gente começou a gostar, eu e o Ricardo, começamos a gostar de metal, sei lá, dos anos 70, né? Desde os anos 70. Aliás, quando começou o metal, né? Na verdade, né? Esse era o começo do metal. Tinha um amigo que ele morava em Juiz de Fora. E no Rio de Janeiro tinha essa rádio chamada Maldita Fluminense. Maldita já tocava, não sei se todos os horários, enfim, ou tinha um programa específico, que tocava só um heavy metal já mais novo, uma coisa que ainda não tinha chegado ao Brasil. O negócio dele, o Ricardo, começou a seguir. Nós começamos a trabalhar, né? Ver de novo e tal. Meu pai foi uma empresa pra gente, né? A gente já tava ligado no rock, né? Então, como eu disse, meu pai falou, vocês vão trabalhar, mas o dinheiro que vocês ganharem é seu. Aí o que quer dizer? Nós investimos no rock, né, Ricardo? Era engraçado porque a gente, esse pessoal aqui de casa em apartamento de Cabo Frito, a gente tinha o Radim, que era gravador, que era do meu pai, né? Era nossa. A gente ia pra cima do prédio pra pegar a Rádio Fluminense do Rio de Janeiro. Então, bicho, na época tinha o guitarra. Então tocava, é onde começou a aparecer, é onde a gente começou a conhecer. A gente tinha Slayer, Metallica, Venom, né? O que tinha Menor, no começo, né? A Sept e tal. E aí, com essa informação que a gente pegava lá, as bandas novas, aí a gente saia caçando os discos, né? Nessa época, também, a gente tinha uma sessão meio hilária de vídeos que passavam vídeo na televisão. Na televisão, num telão, que era dentro do espaço do Wiki, que deu Escola de Inglês, na qual passavam vídeos, os Twisted Sisters, shows do ACBC. O que a gente tinha de, vamos dizer, que pudesse ser de acesso, era a fanzine e as revistas, Rock Abre Gay. Na época, vem aqueles pôster, tem nome de todos, só. Um dos pôster cortados que aparecia por aí, né? Mais nada. Era muito difícil encontrar material, não só em Belo Horizonte, mas como no Brasil. Poucas coisas eram editadas aqui. De vez em quando, saia um disco do Scorpions, um disco do ACDC, do Black Sabbath, mas era muito difícil de se encontrar. Em Belo Horizonte, havia poucos pontos onde se comprava o disco. Primordialmente, o Museu do Disco, que era no BH Shopping, uma loja extinta hoje, que tinha itens importados, que era a loja onde a gente ia namorar discos. Aí tinha esse acesso, né, dos primos que moraram na Inglaterra, que abriam a loja de pop rock, que foi a primeira aqui em Belo Horizonte. Mas aí depois a gente começou a comprar disco no Rio, no Moderno Salto, que era importado, porque não tinha em Belo Horizonte, no começo não tinha nem importador aqui. Em São Paulo, depois, no tempo, começou a auto-estoque, né, depois de um tempo assim, né, bastante tempo atrás. Além de ser uma coisa difícil de chegar aqui nas nossas mãos, era tudo caro. Então a gente, eu me lembro que a gente, tinha época que a gente fazia uma vaquinha pra todo mundo comprar um vinil, aí na hora que chegava o vinil, a gente ia na casa da pessoa que tinha um toca-disco legal, um dos amigos, e a gente gravava fita pra todo mundo ter. Eu fui ter toca-disco na minha casa depois de anos. Tinha o Ricardo Tibau, Ricardo Davi, que era empresário da época do Overdose, que era um cara que comprava muitos discos importados, de bandas novas. Isso aqui, era o maior traficante de inspirado do mundo, velho. Belo Horizonte, eu lembro que eram duas pessoas que mexiam com... Contrabando? É, com contrabando de vinil, que tinha disco raro, era ele e o Roberto Uffo, cara. Você tinha que esperar alguém copiar o cassete, alguém conseguir comprar o disco importado. Copiar esse cassete, você ia arrumar um feed deus, outro capeta. Se tivesse um jeito de copiar o cassete com você. Eu fui escutar o disco The Number of the Beast, The Number of the Beast, em 82 e em 85, sabe? Três anos depois. O cara do Rock in Rio, os caras vieram pro Brasil, aí trouxeram os outros discos anteriores dos caras. Primeiro a gente vendia fita, né, cassete, fomos lá pra Pop Rock. Aí, só que meus primos, né, que estavam pegando muita parte do que a gente tava vendendo. Então aí acabou que o João lá da Cogumelo, né, que tava quase falinho na época, foi mais generoso, né, na venda das fitas que a gente gravava. Depois ele pegou contato com o estoque e começou a fazer os contatos por ele mesmo, né. Abriu como uma loja, apenas como uma loja. Era uma loja que tinha de tudo, desde MPB, música clássica, jazz, rock, né. E depois ela foi se especializando e se fechando cada vez mais no rock, até cair de fato no rap dele. Naquela época em Belo Horizonte não acontecia nada, não tinha show de ninguém aqui, ninguém, não tinha nada aqui. Era uma roça excluída do resto do país, pra Rio e São Paulo. Eu achava Belo Horizonte uma merda de cidade. Entendeu? Era uma cidade que se derrubava cinema pra construir banco. E nessa época a parte de religião tava crescendo justamente porque o aspecto cultural da cidade era zero. Eu acho que o show do Quis, pelo menos em Belo Horizonte, se não em outro lugar do Brasil, foi um divisor. Então até o Quis vinha aqui, o show do Varralho, não tinha ninguém. O Varralho estouradaço, dois shows do Maracanãzinho lotados. E aqui em Belo Horizonte foi cancelado, também deu 100 ingressos. Era eu, Carlos, só que... Era meia dúzia de chegaram. Foi o quê? 83, quando o Quis veio, né, tocar no Mineirinho, que aí que eu atinei pra falar, que legal esses caras, que negócio é esse e tal. Aí veio, associei, sei lá, o Batman, né, devia ser por aí. Aí comecei a gostar do negócio e... isso o quê? 83. Eu conheci ele na época do show do Quis, né? Foi. Nós fomos juntos, eu pedi um tênis, fui pintado. Não, estamos lá vendo, no primeiro dia você vai ser pintado. Foi pintado, no primeiro dia. Que mico, desgraçado. Eu imagino. Foi eu, Ivan, esse caboclo aí que tá falando, mencionando, Maurício, amigo meu. Eu fui de Dini, Ivan foi de Paul e Maurício foi de Eric Car. Imagina isso no ônibus. De ônibus. Mas naquela época, hoje em dia tudo bem, até orquestra, pinta, né, de quiso. Mas até hoje, você pintar de quiso dentro do ônibus, pega a pesada. É estranho, né? Até uma velhinha chegou na época e falou, você que só que recorreu todos os fantasmas. Eu lembro disso direitinho, Fernando. Eu só acho que o impulso do negócio mesmo veio pelo Rock in Rio. Primeiro Rock in Rio. Na verdade, não foi, né, cara? Nem já ouvia. Isso, uns três, quatro anos atrás. Então, na realidade, a gente começou a ouvir certas bandas antes do Rock in Rio mesmo. Quando Rock in Rio veio, aí foi uma coisa a mais. Até porque o Brasil todo se mobilizou, passou a usar muito esse termo metaleiro. Metaleiro pra lá, metaleiro pra cá. Depois do Rock in Rio existe o metaleiro e tal. Heavy metal existe há muito tempo, porque a gente já falava heavy metal e tal. Mas então a gente tratava como roqueiro, né? Aí veio a porra da Globo, rotulou. Com certeza que tem cabelo grande aqui na época era muito mais chocante do que você ter cabelo grande na Argentina, por exemplo. Você seria simplesmente mais um. Muito difícil. É, a gente quis ter cabelo grande. Olha, era uma dura no mim, da polícia no mim por dia, sabe, da rotulada. Cabelo era sinônimo de vagabundo, de maconheira. Depois que a gente chegou a um certo patamar, isso aí mudou. E a gente começou a ser respeitado. Mas naquela época, quando a gente era moleque, a gente tomava dura direto de polícia. Jair, você já andava escutado o barulho do camurão assim, sabe? Já sabia o freio dos caras. Sabe quando você começa a identificar o barulho do freio num carro? Numa veraneio. Já via parando aquele preto e branco do seu lado. Já ia pra parede fazer assim, ó. Teve uma vez que apareceu isso aí, desceu um PM que era amigo. Um dos caras falou, não, galera, não precisa, não pode voltar. A gente já tava na parede. O pessoal tinha bastante preconceito, até um certo medo. Não chegava nem até, como diz, tirar farinha com a gente, não. Porque éramos caras normais. Mas a gente, de certa forma, também aproveitava, né, por ver aquela rejeição da sociedade, tirava uma onda em cima de que era os caras malditos, uns caras mal mesmo, né, perigoso, os bad boys. É, não era coisa nenhuma. Então, quer dizer, a sociedade realmente mantinha um certo afastamento, até na família, né, pessoal, os parentes e tudo. Ficava, sabe, os caras tão bovito com rock, tão com banda mesmo. Pessoal olhava meio assim, ao mesmo tempo ficava curioso, saber o que que tava rolando com a gente. BH não tinha cabeludo. Não tinha cabeludo. Era muito engraçado. Eu andava na rua assim, velho. Ninguém horrorizava demais. Olha só as do Minas. Aí eu nadando assim, ó. Ninguém vem nadando rápido assim, ah, bom. A gente tinha que, é, amachadado, garantir nossos espaços. Atendimento terrível. Qualquer lugar que você fosse, era mal tratado. E quantas vezes a gente já não foi pra vales, etc, etc, e tal, e sentar, tomou muito dinheiro pra bolsa, e lá a gente não atende cabeludo de camisa preta. Uma vez no restaurante pra comer um negócio lá com a namorada, o garçom veio e falou assim, do senhor me desculpa, mas a gente não atende gente igual ao senhor. Tem que levantar e ir embora. E acaba que os lugares que a gente começava a frequentar, que davam espaço pra gente, a gente teve que transformar em um gueto. Os pontos eram na cogumelo durante a semana, e sábado de manhã a gente ia pra cogumelo e à noite se savasse. E durante os fins de semana, sábado à noite, se eu não me engano, sexto ou sábado ou sábado e domingo... Sábado era na savasse, domingo na Cidade Nova. A gente encontrava num lugar chamado Soft Pastel, lá na Cidade Nova, ali no centro da Cidade Nova, onde aquelas ruas todas desembocam ali, que tem a Feira dos Produtores, a gente encontrava ali, na esquina, assim. Isso não tinha outras alternativas. Pensava em ir lá e você meio que espantava quem não tivesse uma abertura pra entender que nós éramos inofensivos. Muito, muito ofensivos até no tempo de falar. Muito mais do que eu gostaria de ter sido. A mental era o bicho mais inofensivo que tinha. Brigava mesmo, às vezes, quando era questão de vida ou morte, garantia uma... É, alguns das várias pessoas a gente, infelizmente, teve que... Trouxe o bairro, né? É, teve que... A gente começou a descobrir que tinham tribos de metal, de caras que curtiam metal, em todos os bairros, assim, que não se misturavam. Cara, na... A gente... Tipo que a gente... Foi criado aqui. Eu nasci aqui embaixo. O Marcos e o Igor moravam mais pra baixo e... Aqui era um ponto de referência nosso. Não só. Não só de metal, mas o pessoal que morava em Santa Tereza, que é a praça, né? Depois foi pra um bar que chama... Metal Space? Metal Space, não sei. Que era Lipo de Mello. Lipo de Mello, né? Então, assim, lá também foi um ponto muito bom, que era só a gente que... Era mais a turma mesmo, né? Não era o pessoal mais radical, assim, mais pesado. O pessoal que frequentava a Savassa, a gente até tinha uma certa, assim, receio deles, porque a gente entendia que a Savassa era um espaço pra playboy mesmo, não pra rapbanger. O pessoal de Venda Nova não ia na Savassa. O pessoal da Savassa não ia em Venda Nova. O pessoal de Santa Tereza, que a gente era de Santa Tereza, não ia em outro lugar. Porque tinha uns bares diferentes, assim, uns bares meio... Top Sur, no meio de uns boteques mais finhos, que a gente inseria nesse aí e formava uma espécie de... de lugares ficar e tal, e aí você conhecia meninas e tal... Quando a gente passou aí, quer dizer, eu e os caras de Sepultura combinavam, sabe? Vamos, vamos, sábado à noite, vamos lá pra Cidade Nova. Atrás de mulher. Não era nada de ideologia, não. Era atrás de mulher mesmo, assim. Ah, fulana vai lá e eu tenho que ir. Ah, então vamos. Liga pra ela, pede pra levar a irmã dela, as primas dela e ia. Chegava lá, tinha 40 mulheres e os quatro Sepultura, assim, sem saber o que fazia. Pegava ninguém. Mas a gente ia. Não era isso, né? A gente tinha que entrar no meio ali do negócio pra puxar as vinilas pelo cabelo ou levar pra caverna, né? O cabelo não tinha, né? Então... E a aceitação não era muito favorável, né? Raramente um bar tocava o som que a gente levava, que todo mundo andava com uma fitinha embaixo do braço, pra poder... Se tivesse uma liberação de som, cara, era o lugar que a gente ia querer ficar. É, ali tinha um encontro de pessoal ouvir música. Então tinha as pessoas que bebiam e as pessoas que não. Mas ali, por exemplo, quando eu trabalhava lá, na época, eu abria lá em 9 horas, entendeu? E ficava até às 19 com o som no talo. Então assim, sempre a música não parava. O heavy metal era direto e alto. E alto. A cogumela era um lugar que bombava. A gente ia na cogumela de segunda a sexta, né? Depois do trabalho, da escola e tal. Reuníamos ali, tomava uma cachaça. E sábado, bicho, a gente voltava na cogumela. Depois que fechava a porta da cogumela, exibia vídeo lá dentro. Então todo sábado era um vídeo novo. Então o vídeo do show passou. Essas idas da cogumela têm um fato bem interessante, que eu acho que, num certo ponto daquilo ali, a gente podia falar que conhecia todo mundo. Todo mundo conhecia todo mundo. Eu e o Casito aqui eram uns colegas da quinta série do Estadual Sagrada Família. Sagradinha. Desde a quinta série. E a gente já era meio roqueirinho, gostava do rock. Tinha uns amigos influentes no rock, né? E o Sagrada Inferno era uma espécie de... É, de escola do bairro ali, de rock. É, na verdade tinha alguns projetos de heavy metal, né? Até antes da gente. Tinha antes da gente e o Sagrada Inferno. Sagrada Inferno. Sagrada Inferno. Sagrada Inferno. Sagrada Inferno. Sagrada Inferno. E no heavy metal eu vou me habitar. O heavy pesado... Então, nós começamos a tocar instrumento musical, guitarra e baixo, com o Dilcinho, que era o guitarrista do Sagrada Inferno da primeira formação. Depois ele passou pelo Overdose na época. Na minha época, já existia o Overdose. O Overdose era um pouco mais antigo que o Sepultura. Que eu me lembro assim, tinha umas outras bandas que eu não... Eu lembro das imagens assim, da... Eu não lembro os nomes, mas o Overdose eu lembro bastante. Eu lembro do pessoal... É... Não era uma banda, mas o Tribo dos Solos. O Tribo dos Solos era, na verdade, uma casa de um amigo ali no Lourdes. Que ali naquele período de 80 até 90, havia um estúdio desse amigo. E a gente encontrava pra fazer Free. Improvisar mesmo. A música às vezes durava 4 horas você tocando a mesma música. Mas eu acho que banda de metal mesmo aqui em Belo Horizonte, cara, que foi a gente do Sepultura, viu, velho? É... Não, igual eu tava falando, tinha o Sagrada Inferno que era uma pretensão, né? Mas era muito... Tinha uns punk muito doidos, né? Tinha uns punk. Tinha uns rock, né? Tipo Reis, Tropa de Choque... Reis, Tropa de Choque... Como é que chamou? Tropa de Guarigão... Foi onde a gente começou a entrar. Cara, o que eu ouvia falar, que eu cheguei aí em show e tudo, até no Santo Antônio eles tocaram, foi o Overdose e o Kamikaze. Assim, que eu lembrava assim. O Sepultura tinha, mas assim, não tocava assim. Eles fizeram um show, depois eu já fiz parte da banda. E era com Wagner no vocal. Wagner do Sarkofago era o vocal do Sepultura. O que eu considero como heavy metal, a primeira banda de show que eu fui, é o Overdose. Que eu via assim, a galera ia porque lembravam muito Aeromade. Então Aeromade na época era a banda de heavy metal, assim. E até em termos estéticos mesmo. É, com arroz. Já tinham cabelo verde, já tinham visual. Eu lembro que um colega nosso, que chamava Júlio, ele era muito amigo dessa turma toda, até na época já estudava medicina, mas era louco com rock. E todo sábado o Ricardo ia pra casa do Júlio, né? Pra ficar ouvindo som. Aí o Júlio falou, eu sou amigo demais do Ricardo, do Bozó, do Cló, eu vou levar vocês no ensaio. Isso pra nós na época, a sensação da gente é uma banda internacional. Nós ficamos loucos. Nós ficamos loucos. Quando o ensaio do Overdose, nossa, pra mim foi a melhor notícia que nós recebemos. Aí nós fomos no sábado, nós vínhamos uns caras assim, isso é uma coisa esquisita da época, né? Do cara que gosta de rock e do cara adolescente. Nós vínhamos o Bozó, assim, os caras lá em Pensayana, nós fomos, nossa, é demais, né, Ricardo? É, os caras já cabeludos, né? Antes de tudo, até começar, a gente já conseguia tocar em TCE, já tocando três tropas de choque, essa galera da antiga. Aí a gente já começou a pôr o visual estereotipado, a gente, né, para os primeiros a ter cabelo grande, a gente já andava belazinha, a galera avisava. O pessoal não tinha essa coisa de visual. A gente já resiste. A gente vai ser a deficiência da vez em confirmar ali. Tá com um meu afindimento. Métimo dia a gente já se chamafoota em Santos. Depois de tudo, às vezes se chamaachaar em orbitada. A gente depois da coisa deRa House e pode ser a gente com a gente com a gente. A gente também vai ser a gente com 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 a gente. que teve muito impacto para a divulgação do metal mineiro, ainda que seja brega para cacete, foi o hoje é dia de rock, do Gisele Pereira o que ele tomava, aconteceu nos lugares como o DCF, da UFNG alguns eliminatórios do Pitágoras e desse festival, todos que tinham bandas que foram visitadas, não participavam então nessa época ele surgiu não só o metal de BH mas teve algo como Verdosa, HMT e tal, mas tinham bandas como Kamikaze, surgiu a se organizar mesmo com o som próprio Talvez o primeiro foi do Colégio Santo Antônio Lucho de Banheira 1, 2 onde começou outras bandas também o Lop John, na época não era pato-fum, era sex explícito onde o Lop John estreou em 1883 foi dia 22 de outubro de 1883 é isso aí, é o primeiro show do Lop John depois começou a ter outro festival teve um estadual, um pessoal de tectura quebrou as cadeiras todas e aí eles nem sonhavam em tocar as menininho ficou até puto na época, porque tinha pouco espaço para tocar abriu o lasco, caindo a quebra-cadeira fechou o espaço os caras lá estão correntes no pé do Cláudio isso aí já era já era o primeiro show do Sepultura já era foi no Barro Lixo no Barro Lixo no dia 6 ou 4 de dezembro de 84 que foi tropa de choque, overdose com abertura do Sepultura foi o primeiro show do Sepultura foi a coisa mais tosca de todos os tempos era o Wagner, vocalista do Sepultura o Max na guitarra e o Igor na bateria o Igor tocando de peruca com um capacete nazista os caras com a cara pintada bracelete de prego e o Paulo estava de férias em um monte de classe com a família dele não apareceu pro show então o show foi basicamente guitarra, voz e bateria guitarra, voz e bateria o forro que reunia bandas já de metal pesado só o Sagrado Inferno, Verdoça aí depois surgiu o Metal do H1 que foi no Ideal Clube aqui na Santa Teresa esse aqui foi um dos primeiros lugares que a gente tocou foi um show que a gente fez na raça só na amizade se eu não estiver enganado foi em maio ou março de 85 inclusive aqui a gente teve um público de quase 300 pessoas aqui muito mais do que a primeira vez que a gente foi na Europa a gente tocou pra 50 pessoas na Europa a primeira vez no Ideal, 300 e era uma tomada pra ligar todos os amplificadores e tinha um cara ele só ficava segurando os os Benjamins assim não deixa de cair não não deixa de cair não e o cara tomando choque segurando o negócio e a água pingando em cima dele mas na época a gente que articulava no Pitágoras também e tal, o pessoal do Grêmio era dominada do colégio que articulava todo mundo tinha banda então tava todo mundo a fim de lugar pra tocar quando você fosse tocar mesmo tinha que ser em formato no festival porque era só com a união de várias bandas você conseguia fazer uma coisa mais ou menos então é a partir do momento que muitas pessoas foram caindo de banda o público foi diversificando aí por exemplo o Metal BH2 por exemplo foi um marco aqui em Belo Horizonte foi onde o Chacal tocou pela primeira vez e tal tinha mil pessoas num lugar que nem cabia direito que era o DCA antigo o DCA da Federal o Sinai thứ 3 O Il verso o território nos второй que nunca que nunca Marcos Bernabeu queplace Pessoal aqui, é o mais pesado que tem, eu quero ver todo mundo arrebentar o crânio aqui agora, porra. É um sonho mental, não é uma pista, porra. Apesar da dificuldade, na época tinha a Rádio Terra, né? Eu lembro-te até o programa do Dirceu Pereira, O Povo na TV, Sepultura chegou e lá, Overdose. Formado por Pozó no vocal, Cláudio na guitarra, Fernando no baixo, André na bateria. Vem aí, para detonar a galera, Overdose! Na época também era muito mais do que aqui, o próprio Mutileiro chegou a sair muitas vezes em matérias do Estado de Minas, né? Jornal de casa, apesar da dificuldade, eu acho que a gente tinha um certo espaço, assim, na mídia na época, né? Essa reportagem saiu 4 de setembro de 1986, no jornal Estado de Minas, Heavy Made em Minas Gerais, Uai. Que tem foto do pessoal do chacal, do sepultura, e uma foto aqui, histórica, né? Que é o sarcófago e o holocausto juntos, a porta do cemitério do Balcão. Mas não para ir para valorizar a cena de metal. Não era para falar assim. Melhor não está acontecendo um negócio aqui, que há muito, não, era para mostrar que aquilo ali era... Ó, gente, evite, não deixe os seus amigos passar ali naquela loja, porque ali é... Aquela loja, onde chegava, aquele lugar, onde tinha tanta gente com vestido de preto, o que é aquilo? O que é aquilo? Mas era tudo muito também, até para eles também, né? Com a imprensa escrita, era tudo muito novo, né? A mídia de Belo Horizonte, os jornais, era isso que o Leandro falou, o Flick Show. Eles iam para frente da Cogumela para falar, ó, essa galera, tirava foto. Tem várias reportagens, o estado de Minas, dia da tarde, tirando foto, o pessoal da Cogumela, entrevistando, entrevistando as bandas. Mas era como uma coisa estranha. Como uma aberração. Vista N, ó, Belo Horizonte, cidade super, super tradicional. Você olha por cima, assim, pelo lado, todo normal, entendo a Cogumela, uma bola preta. Aí eles iam lá, exatamente, e pegava o tipo assim, neguinho de 15, 16 anos, 17 anos, chapado, em pleno dia de semana, bêbado. Uma revista especializada, na época, né, tinha várias, tinha metal, tinha rock brigade, até a Bias mesmo, na época, valorizava um pouco mais o heavy metal, então. E aí E aí E aí E aí Amém. Amém. O final da fé de um lindo caminho que quer o sol ou é que quer o sol ou é que quer o sol As primeiras gravações, eu lembro, eram feitas em... como falam isso? Rádio gravador mesmo, né? Chegava no ensaio tacava lá o... deixar o grado pra gravar gravava e saía até uma qualidade ruim, né? Porque não tinha canal, não tinha nada, né? A primeira gravação foi a última estrela, né? Vai lá. A primeira gravação que a gente fez e nós ficamos surpresos acho que todo mundo ficou surpreso ficou muito legal na época, né? Começou essa efervescência toda em torno da loja essa movimentação toda da meninada aí o Vladimir do Chacal ele trabalhava comigo e aí ele me falou ah, já olha as bandas foi me chamando a atenção para as bandas tipo Overdose Aí depois o lance do Split foi a parte que inchou do Overdose, né? Já tirar foto há um bom tempo, né? Ela sugeriu ele gravar um disco e perguntou pro Ricardo na época eu falei com o Ricardo vamos fazer o disco inteiro? Vamos fazer metade, né? porque o Dorsal tava lançando aquele primeiro disco vamos fazer igual o pessoal do Rio que tá fazendo Dorsal e Metamorfose porque a gente é uma banda muito nova não temos experiência a gente só tem dois anos de banda vamos dividir Aí surgiu a ideia de fazer começar a gravar nem era um selo era gravar um LP de uma banda que seria o Overdose que era uma banda muito importante na cena de BH aí o Vladimir chamou a atenção para o Sepultura Foi meio que um convite meio que direcionado foi o Vladimir o Korg o que tava acontecendo dentro assim da comunidade da cena ela era maior o Overdose ela não representava aquela cena quem representaria mais aquela cena era o Sepultura eles eram bem meninos na época Igor tinha 14 anos o Max tinha 16 aí ele chamou a atenção para essa banda não Pati esses meninos são bacanas eles tocam pra caramba tem um som que tá bem ligado no que tá se mundialmente se fazendo né então foi decidido pela gravação do Split Album que seria o Overdose e o Sepultura que é esse disco aqui inclusive esse daqui é um exemplar original tá até autografado que é o Sepultura e Overdose que é o famoso selo vermelho esse disco na Europa ele chega a custar 300 euros votação e o exame o que é o A gente gravou na casa do João Guimarães, que era o baterista, ainda não existia o Kamikaze, ele é o baterista do Kamikaze, não sei se ainda existe, na época era um dos estúdios mais conceituados de Belo Horizonte. Nessa época em Belo Horizonte tinham três estúdios, era o JG, antes do JG tinha bemol e HP. O JG era o único estúdio que, no meu caso, era a pessoa que se identificava mais com o rock. Quem fez o primeiro disso, se eu não te ver enganar, foi o Tarso e o Gauguin depois. O cara é o santo milagroso, se eu falar, o Gauguin é o do Sgt. Peppers, o cara é o fé da puta. Eu não gostava, o Gauguin também não tinha, não conhecia de remédio, mas colocava CDG que era assim. Exatamente, com o Heavy Metal, com esse grupo de pessoas que estava fazendo metal na cidade na época, era até impossível que tivesse um contato antes, porque isso era uma coisa nova e a maioria das bandas era coisa de menino. costume a banda chegar no estúdio e alguém da banda perguntasse, ah, você que é o Gauguin, meu avô me falou de você e tal. Eu não sei se eu faz coisas assim. Fazer milagres, o cara fazia milagres, era oito canais. Não tinha equipamento nenhum. Não tinha equipamento nenhum. Era o baguinho, é o baguinho, é o baguinho, é o que a gente tinha. O Heavy Metal, que na época era o máximo... Ah, não, é para gravar, você alugava. Não, não, no século XX não, foi isso aqui. No século XX, foi isso aí. Depois já tinha o macho, com aquele ali e tal, do pôr assim e em diante. No século XX, foi esse baguinho, né? Sempre tudo amigava com ele. A outra dificuldade é que, como era um mercado pequeno, era só essa coisa em torno da cogumelo, as produções eram mais humildes, mais baratas e o tempo que a gente tinha disponível para isso no estúdio era muito pequeno. E o vocal, não acabou ainda não, porra? Não, que Deus. Não, que Deus. Pô, que merda, porra. Aí não dá, cara. Tem um dia que eu tô mixando. Vista pegando, a grana acabou. Nós gravamos o Bestial em um dia. No outro dia a gente mixou. Eles arranjavam meia dúzia de instrumento, faziam um mês de som na garagem e dali a pouco tinha um disco na cogumelo. Os meninos descobriram o que estavam fazendo, como é que aquilo funcionava dentro do estúdio. É uma coisa que era toda nova para eles, de verdade mesmo. Estava todo mundo deslumando. Pelo menos, se realmente o homem chegou na lua, que eu tenho dúvidas, mas deve ter sido a sensação que os caras tiveram. A primeira vez que eu entrei no estúdio, falei assim, isso não existe. A primeira coisa que eu fiz foi acertar com a baqueta no microfone da casa, né? O pedaço do microfone vai ficar angelado. A maioria das bandas, será que nunca tinha entrado no estúdio antes mesmo? Nunca tinha. Até o jeito de tocar, de repente, você tem que... Você até se educa, você aprende muita coisa no estúdio, né? O que é isso, cara? O que é isso? Você vai botando o Dó sufinido lá. O que que tal? O que era isso? Não. O que é o Dó sufinido? Pode botar o Dó. Tem muita coisa engraçada do pessoal que gostava de... Aí eu li em tal lugar que pra gravar a guitarra, botou um microfone aí na frente da caixa, outro atrás, outro em cima, mais um no banheiro, né? E a gente fazia, perdia, não sei quanto tempo do... Pouquíssimo tempo que tinha pros caras gravarem, posicionando coisas diferentes, né? Pro cara ouvir som assim, 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 pra chegar no final e falar Agora você ouviu todos, né? Gravamos um pedacinho de cada um, ouviu todos, agora vamos lá. Nós vamos colocar o microfone, Shuri, caretinho, assim, M57, no centro, no meio, na cara desse alto-falante aqui e você vai gravar, pronto. Aí grava o Dó. Era sempre o que funcionava. Gravar com o cara era um cal, velho, gravar a voz com o cara. Eu falo, é a boa. Não, 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 agora eu vou fazer a boa. Beleza, agora, filho da puta. Donald the Hades, o filho da puta! Fala, Zé de Santa. Tudo bem. Agora o grito desse ficou bom, logo depois você corta. Não sei se eu tô muito bom de grito, não, não sei. Já rouca, já morta, assim, fazia e saia do caralho. Quando o pessoal chegava, às vezes o cara tinha uma guitarra ruim, ou um amplificador que não funcionava, ou a bateria assim, ou assado, então, com o tempo, a própria equipe de produção da Cogumelo já começou a desenvolver uns canais, assim. Tem fulano em tal lugar que é dono de um amplificador, tal, que o pessoal do metal vai gostar. Então, na hora que vai começar a gravar a banda, vai lá naquele fulano alugar o amplificador dele pra aumentar a estrutura lá no estúdio. Naquela época, ninguém tinha grana, entendeu? Ninguém tinha equipamento, ninguém tinha nada. Ninguém tinha porra nenhuma. Então, juntava todo mundo na garagem de um, na casa de um, ou o que for. Eu lembro que o Dede Cresge, ele tinha uma bateria caseira. Uma bateria toda de madeira, toda esquisita, lá com pedaços de vassoura, que era pedestal de prato. E aí era. A gente queria fazer aquilo mesmo. Uma coisa interessante é que a tiragem de cada disco da Cogumelo, provavelmente, era consumida, era comprada pelas bandas. Se você somar o número de membros de cada banda e de alguns agregados que eram da turma de cada banda, provavelmente era suficiente pra zerar a tiragem de cada disco. Por isso, a Cogumelo fazia tanto disco com tiragens pequenas, tiragens de mil cópias. Eu fazia, sei lá, provavelmente um por mês, durante uns quatro anos. E isso que mobilizou, que nos mobilizou a lançar o álbum seguinte, que foi uma coletânea. Foi o outro álbum solo do Sepultura, né? E depois o Arfário e Nós, o primeiro, que foram três Arfário e Nós, né? Foi esse aqui primeiro que saiu no LP, lançando quatro bandos fortíssimos da cena. Depois, cada banda dessas deu origem ao álbum solo e por aí o selo foi crescido. E aí E aí É que eu... ...mista... ...feitos pra... ...dele-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que que faz ser uma coisa tão agressiva, tão barulhenta? A falta de noção de como fazer outra coisa A gente sempre foi obrigado, mesmo quando o som era mais metal adicional O equipamento não era bom, tinha que ser tudo muito no talo Então eu acho que isso acabou desenvolvendo um timbre para a gente ouvir realmente De coisas mais porradas A gente pode até chegar num consenso de definir a música mineira O metal mineiro Nós, se você comparar com o metal de mesmo estilo, da mesma época Nós somos mais minimalistas A gente sempre usou menos nota musical A batida nossa talvez mais pesada Mas com menos virtuosismo clássico Que é peculiar do metal de São Paulo e do Rio Minas é sempre mais tosse Menos nota musical Uma das dificuldades do Overdose fazer um pulpo mais fiel Igual a Sepertura e Fez Eu acho que foi essa coisa conceitual demais Porque não é qualquer um que conseguia tocar o que a gente tocava Aliás, quase ninguém conseguia A gente é um de furtura, pode Fiz um show que tentou com a Sepertura, o Verdoas E o Boasó estava... Aí o Max para a final, a vocal dele falou Ah, deu o descarro Eu lembro do descarro, muito engraçado Eu vou mostrar pro mundo que a gente é fugido pra caralho Essa é a primeira vez que uma banda nacional abre pra todos de fora Eu quero ver a coisa de vocês agora A sepultura é a Scream Fresh Metal Até a temática das letras também sempre tendeu mais pra uma coisa mais direta Mais no osso mesmo Questões de psique humana, política, guerra, etc E de outros lugares, se a gente sempre tinha notícia de heavy metal Que falava de dragão, de castelo Sempre, sempre, sempre quando a gente começa a estudar história A gente vê que o mundo hoje é fodido por causa da igreja católica Por causa do islamismo Então a gente queria mandar todo mundo pra aquele lugar Então a maneira que a gente tinha de fazer aquilo Era através das músicas da gente Muitas vezes mal interpretadas Pela sociedade menina ser bem conservadora, muito religiosa Daí vem os temas de ser igreja, satanismo, lúcifer, capeta Era uma vontade mesmo de ser contra aquilo Mas com a postura política que a gente teve Porque na realidade ela tinha mais um fundo político do que religioso Porque é aquilo lá que atingia a gente Era a igreja que proibia as bandas de fazer som Era a igreja que ditava todo esse negócio de uma sociedade mais pacata Esse negócio todo O Chacal pegou muito a época Reagan Então eu colocava muito a política mas de uma forma alegórica Então pra mim, se eu falava em Satan, eu podia ser Reagan E o pessoal tomou aquilo como satanismo Aí o pessoal, pô, quer fazer um negócio mais ou menos Então vamos seguir essa linha de satanismo, né A maioria não é satanista, né Um ou outro que realmente... Se você botar em uma sessão de uma cunha preta Você ia sair correndo Com a sessão do King Down É, era assim os caras... Ou vai mesmo, a música aqui acabou o show É, tipo isso, tá cor? O lema do sex-stress é metal, álcool e sexo Tudo chulo O primeiro LP nosso que foi LP, né Os campos tenis eram todos voltados à época da Segunda Guerra Mundial Então com temática foi o nazismo daquele LP Então a gente mostrou até visualmente o LP, o som Letras faladas de guerra, de Hitler E o visual nosso também era assim Ninguém entendeu que era apenas uma demonstração Uma apresentação de show, não apologia ao nazismo Às vezes em algum momento de alguma letra ou outra A gente critica a religião A religião Mas não Deus ou Jesus ou sei lá o que for É mesmo porque é mais real falar de sacanagem do que falar de satanã, né A forma também que o Holocausto encontrou Pra chocar mesmo a sociedade, a humanidade, né E a gente até recebeu uma carta lá do Rio de Janeiro Da facção revolucionária nazista Nos chamando pra ingressar na causa deles Aí a gente respondeu falando que a gente tinha nada a ver A gente não era nazista nem nada A gente só estava relatando os fases da humanidade Pra que cada vez mais as pessoas não esquecessem aquelas coisas que nós mesmos estamos causando, né De degeneração da raça humana Então a gente queria chocar tudo isso Porque eles tinham essa forma de repressão das pessoas E era muito parecido também Não tinha campos de exterminio, tudo bem Mas era uma repressão forte Lembrava muito daquela época que viveram os alemães, por exemplo Poucas pessoas conheciam o inglês pra traduzir Português era a primeira língua, né Pra ser mais claro, pra passar mensagem E desde então hoje é, a gente continua Hoje nosso som passa lá fora em português As pessoas gostam do tipo de som cantado em português Até procuram a tradução Todo mundo é igual assim Sarkov, vou cantar uma música pra você, tá No final será assim Nossas vidas chegam ao fim É melhor você correr Ou você pode morrer Sepultura Anticristo 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 Sepultura A banda dos refrões, né O Sarkov tinha Guerra nuclear Guerra nuclear Algumas dessas músicas depois elas transformaram Nas versões em inglês a gente reconhece Umas ou outras são picadas Música Música A língua inglesa para mim funciona como uma espécie de persona. É meio que uma língua que me deixa falar certas coisas que talvez em português não fossem meio estigmatizadas para falar. Então é quase que usar esse código a serviço da neutralidade do que você vai falar. Você não tem nenhum compromisso com o código. Talvez muitas bandas passaram a cantar em inglês com esse objetivo de ser conhecido lá fora. O Holocausto quer fazer a coisa para o brasileiro mesmo, para o povo entender o que a gente está passando, o CKs e coisa e tal. Vocês fizeram uma capa para o mundo, porque tem inglês aqui, tudo. Como é que foi esse negócio? Fala nesse microfone aqui. Fala aqui para mim. Como é que foi a produção desse LP? A nossa intenção era atingir o mercado externo, porque esse estilo nosso não é tão popular no Brasil. Então vocês querem atingir o exterior? Principalmente. Principalmente o exterior. Mas sem jamais significar um alinhamento político e ideológico dos Estados Unidos e Inglaterra. Muito antes pelo contrário. E é inclusive usando a própria arma do cara para falar para ele assim, Senhor bicho, você é escroto e na sua língua eu te falo isso. Você nem sabe a minha língua. Eu sei a sua, a minha e mais umas outras duas ou três. Música 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 Aí surgiu o marquinho do Chacal. Viu as letras, viu o visual nosso e falou assim, bom, acho que o estilo de seus é War Metal. Música Antes disso tinha o Sabá no Sabotage, tem o coral. Música Mas ali no heavy metal eu gostava muito do ritmo, era muito intenso, era muito vigoroso, viril assim. Então a Silvia acabava cantando uma partezinha de uma peça e falou, putz, isso é bom demais. Daí, é bom demais ser verdade. Comecei a conviver mais com os meninos e surgiu o convite para participar do Mirror My Mirror. Música 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 É isso que nós tentamos. Quando eu pegar aquela metranca, é aquela bateria que um Atrax usa, só que muito mais rápida. Aí na hora que você vai tocar aquilo lá, vira aquela metranca. E daí eu acho que virou a marca do Sarkop. Tem quem acha até que, né? Tem que considerar que a primeira banda de Prog Neto foi o Verdot, porque na época não existia misturar Ang Malt com Farofa quando você via. É, rolou muito esse lance que a gente não seguiu muito uma linha, o resto da vida toda não. Ele foi muito criticado por isso também, entendeu? Ele foi meio experimental. Nós influenciamos mais do que fomos influenciados. Hoje tem banda na Finlândia que canta em português. Que fazem questão cantar em português. Força macabra. Olá, sou Taurus. Vocal. Oi, sou o Edente Brain. Tocou bateria. E somos Força macabra! É uma banda de rádio córico na Finlândia. Para homenagear esses que consideram um momento privilegiado à história da música, do metal e a história em português. Gringo vindo passear do Brasil, o bolão me liga. Chegaram os finlandeses aqui, vieram conhecer o barro que vocês frequentam. Fala com o cara aqui. Eu não sei falar não. Tá falando comigo em inglês aqui, não tem porra nenhuma. Toma. Aí eu começo com os caras. Então, a gente consegue perceber, às vezes, que a mesma influência que a gente conseguiu arregimentar dos outros lugares, os outros lugares também já tiveram pesquisa sobre a gente. Essas bandas são a referência dessa época tão legal de Belo Horizonte. Essa época existe hoje como um ícone, um marco, por causa das bandas. O Itch Rame, a Chacal... O Itch Rame, a Chacal... No começo, era bem unido, era bem legal. assim, como eu falei, tinha intercâmbio porque eram poucas bandas e você tinha mais que ter intercâmbio mesmo até tinha um cara que tinha um disco e não tinha e vice-versa. Tinha um show, por exemplo de uma banda. Tinha o show do Overdose todo mundo que gostava mais ou menos daquele estilo ia. Não tinha tanto isso porque era o único show que tinha vamos ver o show do Overdose e tal o pessoal do Sepultura cansava de ir em show do Overdose a partir do momento que eles montaram o Sepultura eles não foram mais em show do Overdose virou como se fosse concorrente Mas aí começaram os rachas Sepultura, Sarkofa porque eu meio que ajudei a tirar aquele babaca daquele Wagner do Sepultura que foi inclusive eu acho que um fator preponderante pra banda crescer Aquilo lá aconteceu naquela época lá eu acho que aquilo pra mim já passou aqueles caras pra mim na Grande Maurício são todos os filhos da puta, sacou? Eu não mudei minha opinião até hoje principalmente um que andava com esse cara tal do Bibica aquele cara lá é o pior de todos mas eu nem considero Sarkofa com banda, os caras nunca fizeram show nunca apareceram gravar disco é fácil, pegar a estrada que é difícil e eu acho que no nosso caso o Sarkofa vai continuar tendo essa repercussão por muitos e muitos anos porque a minha postura é a mesma não tem aquele negócio minha banda é trecho a nossa banda, o Sarkofa sempre foi uma banda de BFM e as vezes a gente viajava a tocar e desci do ônibus pra tocar na cidade o povo perguntava vocês são da galera de Sepultura ou de Sarkofa? e a gente falava não, nós somos do Itchhammer não tem problema não com nada com ninguém aí vinham as perguntas como é que é a casa do Sarkofa? é um caixão na porta? em Sepultura mora todo na Casa do Paulo e todo um monte de construções que circulam por aí aí foi separando um pouquinho aí tinha a turma do Overdose e a turma do Sepultura e aí foram aparecendo outras tem uma época que teve umas picunhas com o Sepultura e a gente uma época? uma tela de 20 anos tem uma história adoramente conhecida que ela tem de mandar arraiar um aflado disso é, é, teve não, eu lembro a ver na época eu fui pegar o disco dos meninos não, da Alexa o menino que namorou comigo aí depois eu namorou com ela aí eu fui olhar no igreja dela do lado do Overdose todo mundo de chifrinho e o meu de Aurelva e o lado do Overdose todo arranhado assim que queira ou não a partir do momento que você começa a criar disso você começa a virar concorrente um do outro um tem que vender mais do que o outro um viaja mais o negócio ficou meio fedorento com a Sepultura depois que a Glória entrou já começou daqui no show que a gente fez com Raimundos em Sepultura que aqui ninguém me tirou da cabeça que quem zoou o plantão ali foi na hora de entrar o Viper passou o som aí a gente não podia passar o som a gente ia tocar depois do Viper ou seja, quem tava abrindo mesa não vai foi um toque bom aí tá aí na hora de passar o som a gente vai entrar liga tudo aí pra ligar vocês tem 5 minutos pra conversar a cara nem ligou ainda nada como assim nem passou o som como 5 minutos pra entrar aí tá na hora que ligou tem que sair aí galera o negócio é o seguinte eu vou ter que pedir desculpa pra vocês porque o tempo da gente acabou e a gente não teve tempo de passar som a gente não teve muito tempo não é culpa da gente tem que sair do pau aí eu falo o Claudio invocou e eu também aí falo continua tocando continua tocando e tal eles pegaram cortaram o som ligaram o som depois ligaram o pau ae galera desculpa aí mas não teve jeito neguinho ó foda-se da próxima vez a gente foda-se eu falo o negócio é o seguinte nós vamos parar aqui a gente vai ter que parar porque esses filhos da puta não deixaram de tocar tá buscado a puta não tô vendo a gente fala bom não tocando faz recado sepultura tem um médio muito grande pelo ponto todo porque apesar da gente ter uma certa raiz comum todas as bandas tinham a mesma competência mas na época não tinha ninguém que fazia mais por onde que sepultura não tudo se resume a essa palavra timing o Max sempre foi um cara extremamente antenado ele ouvia de tudo um pouco New Model Army tinha muitas outras coisas ele me ouvia falando que eu ouvia música clássica ele queria saber o que que eu ouvia ele era um cara muito antenado então eles estavam muito antenados o que estava acontecendo lá fora entraram com a proposta certa na hora certa nem um minuto a mais nem um a menos ralação também porque assim eles ralaram muito eles queriam aquilo e conseguiram sacou entendeu então é eu acho que o fato deles chegarem chegaram num ponto e eles sempre se reinventarem sabe por exemplo eles chegam chegaram num ponto e falaram assim daqui a gente não sai já que eu fui para São Paulo na época do sepultura eu nunca pensei que eu fosse passar por isso nem eles pensaram mas a gente durante os anos 80 a gente chegou a passar fome passar fome mesmo a gente chegou a quase mendigar a gente chegou a fazer uma turnê no interior de São Paulo onde a gente não teve estrutura nenhuma a gente tocava quando acabava de tocar o produtor tinha fugido então a gente não tinha dinheiro para voltar para São Paulo dinheiro para voltar para BH e às vezes nem dinheiro para comprar nada de comida então a gente invadia trem a gente esperava o trem parar de operário que ia de Santa Isabel para Americana para Araraquara até chegar em São Paulo a gente de madrugada esperava e entrava por trás e dormia fora do vagão no frio essa cultura nunca teve medo quando o pessoal sei lá inclusive grandes bandas não queria ir nos lugares a gente ia vamos aí vamos ver qual é que é aí depois que a gente ia todo mundo ia atrás a gente sempre foi o pioneiro dessas coisas aquilo tudo serviu como um funil mesmo serviu como olha prova de fogo para ver quem vai passar então eu acho que muita gente cansou disso ou nem quis passar por essa prova de fogo e ficou quieto em casa em 86 todo mundo largou a escola assim como um acordo não vamos largar a gente vai levar isso a sério a gente realmente levava a sério um respondia as cartas o outro fazia merchandising a gente fazia passe tinha os backstage pass das bandas já a gente fazia a gente tentava se profissionalizar mesmo as cartas por exemplo que o Sepultura recebia de fanzine lá fora toda a gente recebeu também só que eles respondiam com a Verdosa já aconteceu um descompasso eles sempre estavam um pouquinho uma fração de segundo atrás sempre correndo atrás mas eles quase estouraram lá nos Estados Unidos só que por outra questão de o manager deles lá fora e alguns problemas mas foi por um trio e merecia então a banda clássica merecia ter acontecido na época foi o Averdosa toda a gente foi pro Salim meu filho a mulher fez de tudo pra fuder a gente lá se o festival que a gente tocar na Europa no Dino é ó velho a mulher fez de tudo a gente não ia tocar ela deu um jeito de limar aí a mulher que era buqueia antes da gente a mulher era quente ela defendeu a gente falando não que não vai tocar não pela minha fala vocês iam tocar no palco A mas vocês vão tocar no palco B mas vocês vão tocar e foi do caralho velho mas durante um tempo nesse primeiro como foi lá do século XX a gente ainda podia se gabar de estar tomando festa sozinho mas depois parece que tem muita coisa que rolou que não envolve a gente outras bandas outras tretas parece que a gente não foi só a gente que foi pisado aí talvez fosse a decepção que muita gente aqui tem com a sepultura não na gente nunca nos sentimos até porque a gente não tinha essa colaboratividade junto com a sepultura não mas eu sinto que outras bandas que estavam militando mais no mesmo nível ali podiam ter se dalsadas pela sepultura se eles não isso tem que deixar registrado não tem como não deixar através de uma entrevista que logo que eles saíram daqui do Brasil e começaram já aquela primeira ponta de projeção internacional na entrevista ao serem perguntados se no Brasil não existia mas alguma coisa foram categóricos em dizer que não que era simplesmente eles, Sátio Porão e alguma outra coisa qualquer isso foi muito escroto porque abriu a porta e passou primeiro e já fechou quem veio atrás bateu com a cara na porta a gente desperdiçou o heavy metal a gente desperdiçou o sepultura até porque o sepultura também não deu chance o sepultura não deu essa chance o sepultura não espalhou o nome das bandas daqui o sepultura não foi lá para divulgar o nome das bandas daqui ele foi lá para divulgar o dele está tudo bem direito deles não tem nada a ver também direito deles eles fizeram sucesso parabéns para eles ótimo mas também não fica não vamos ficar endeusando os caras como se eles tivessem feito muito pelo heavy metal brasileiro eles viraram um ícone e foram eles apenas então a gente não tirou proveito disso agora o sarcófago eles são uma banda cult eles não estouraram igual sepultura mas eles têm toda uma história consistente e de influenciar bandas lá da Europa que eu acho riquíssimo dentro do estilo deles naturalmente é uma banda que até hoje ela segura a gravadora além do sepultura é o Sarkov 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 Nightmare eu tô de babaca que naquela época me ignorava hoje puxa o meu saco puxa o meu saco mas eu tinha certeza que no dia o Sarkov ia chegar lá por quê? porque a gente tinha certeza do que a gente tava fazendo talvez aquele solo fosse pra 85 86 mas pra 90 e foi o que aconteceu e principalmente pra agora né pra esses milênio você vê que que hoje existe muito mais bandas com influência de bandas tipo Sarkófago é Mob de Angel é do que daquelas bandas trash tipo Antrax aquelas coisas todas que você nem ouve mais falar Lise casca � ав ом brór brór lise brór 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 A CIDADE NO BRASIL O Belo Horizonte já estava se tornando um polo de heavy metal Tipo, os paulistas vinham pra cá direto Por quê? Porque aqui a gente era muito farrista, bicho Tinha muito goró Era uma cidade que não era violenta São Paulo já era bem violento na época Tinha muita briga de skinhead, de punk De headbanger Tinha tanta banda que a gente falava, a gente brincava Que você tocava no palco e todo mundo estava com um instrumento nas costas Esperando a hora de subir no palco Todo mundo tocava Fora de Belo Horizonte não tinha tanta banda Tinha bandas boas, mas o público Era público Os caras tinham orgulho de falar Eu sou público Ele é músico, eu sou público O lugar dele é no palco e eu quero ver o show dos caras Aqui não, todo mundo montou banda Na relação eu e o Rodrigo, por exemplo Era comum Todas as bandas tinham dois irmãos Exatamente Eu e o Rodrigo, o Max e o Igor O Sagrado Inferno era o Marquinho de Ursinho O Overdose, pelo menos, eu tinha o Claudio e o Ricardo na produção da banda São irmãos, né? São Gêmeos não, né? São só exatamente iguais Mas não são gêmeos São os irmãos o quê? Metralha Irmãos metralha, né? E aí, com o advento de shows de grande porte que tinha aqui na época No ginástico, principalmente Assim, atraiu a atenção do Brasil inteiro para as cenas de Belo Horizonte Na década de 80, era clichê Uma banda falar que queria tocar em Belo Horizonte Qualquer lugar do Brasil que você fosse Bandas de São Paulo, do Rico Tinha que passar por Belo Horizonte, senão não tinha feito Aqui tinha muita mulher bonita no meio do heavy metal Fato raro hoje em dia E os shows enchiam Cerveja era barata Todo mundo ficava na casa de todo mundo Era coisa quase meio que hippie, assim Chegava, nunca tinha visto o cara O cara no outro dia já tava dormindo Só que ficava uma semana E a casa do Max era meio, tipo, república do heavy metal, assim Todo mundo que chegava, ficava na casa dele Tipo, no show do Venom, chegaram a ficar 60 pessoas na galera Tinha gente dormindo até na calçada Passei uma época boa na década de 80 Fazendo shows com 3 mil pagantes, 4 mil pagantes Só com banda local Com divulgação, sem rádio, sem nada Eu acho que a cena mais forte é a de Belo Horizonte Eu não tenho dúvida disso Até porque, em todos os sentidos Talvez a cena mais forte do hardcore, do punk, rock Tudo foi São Paulo A cena mais forte daquele punk mais pop Do rock pop, tudo foi Brasília Mas em termos de heavy metal Ou mesmo de metal e death metal, black metal e tudo Foi Belo Horizonte Com certeza E isso é provado hoje facilmente Basta você ir na Europa Em qualquer país da Europa Você chega na República Tcheca, em Praga E os caras te falam isso Assim, sabe? Chega um cara e fala Você é de onde? Você fala Belo Horizonte A capital do metal do Brasil Eu acho que o montanhismo mineiro Toda essa história Que muita construção Num discurso De que o mineiro é introspectivo Que ele come quieto Que é um sábio Calado e tal Talvez isso tenha sido um grande Pontapé inicial Acho que essa tradição Essa coisa de Minas E sepultura é de Santa Tereza Que além de tradição Acho que 90% da população Tinha 80 anos na época De Santa Tereza Então assim É um bairro muito antigo Era só velhos que moravam lá Muito tradicional Não é o lugar de sepultura E era O mineiro é muito exigente Acho que assim A gente vive dentro das montanhas Fechado Sempre foi assim A gente tem aquela Diferencial As culturas nossas É fechadas aqui dentro A gente cria as coisas aqui dentro Se for aprovado Todo o resto do país Gostam da coisa Acho que exatamente Por ter essa coisa da tradição E essa coisa muito fechada Essa criação muito mineira Que nós tivemos Eu acho que Na hora que explodiu A gente explodiu com muita força Assim, sabe E acabou criando Um mercado maior Do que o resto do Brasil A cogumelo teve um papel Muito foda nisso também Com certeza Por ter a coragem dos caras Na época de apostar nisso aí Porque eles pegaram no escuro Investido em uma coisa Que a gente nem imaginava Onde poderia ter chegado Onde o moleque trouxe Na época era muita grana Que os valores eram bem diferentes Que hoje Os discos da cogumelo Eram mais bem produzidos A gravação era mais bem feita Então as bandas aqui Saíram na frente Em termos de qualidade Eles tiveram um retorno Eu acredito Mas eu acho que O principal retorno Que o João e a parte Da cogumelo tiver Foi esse negócio É igual um sarcófago Se a cultura Overdose De estar uma coisa Registrada aí pra história E aí A CIDADE NO BRASIL 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 INCOMERCIAL MÚSICA 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 Eu te vi a Juris Ele olhou pra cima e falou assim, não, não sou eu não. Falei, é você assim, cara, que loja que é. Eu conheço, já vi você andando aí e tudo, lá em Santa Tereza e tudo. Ele falou, não, sou eu não. Falei assim, aquele ali é o Max, seu irmão. Ele falou, não, não é não. Eu falei, cara, o que tá acontecendo? Eu sou afim de conhecer, ver inside of you e tudo. Ele falou assim, ah, não, então tá, eu sou ele mesmo, o Max é aquele, o Paulo é aquele. E a gente acabou depois sabendo da história e acabou, virou piada, sabe? Tipo assim, os caras achavam que eu era o irmão do Playboy. Tipo assim, os caras achavam que eu era o irmão do Playboy.